Música Estamos de volta com o Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Band pra todo o Brasil. E agora chegou o momento de arrepiar na pista. E o convidado de hoje é um cupê esportivo alemão, o Audi RS5. Vamos lá conhecer melhor esse brinquedo. Música Amigos do Auto Mais, hoje trouxemos pra pista um carro de alta performance da indústria alemã. Eu tô falando do Audi RS5. Música Então agora eu te convido pra dar uma voltinha comigo nesse Audi RS5. Bora! Música A Audi nunca brincou com suas versões de alto desempenho depois de modelos como o RS2, RS4 e o RS6. Chegou agora a vez do RS5, que chegou ao Brasil no ano passado. Este esportivo aproveita o requintado conjunto do cupê A5, Mas muito bem apimentado, com um motor muito valente. Música O RS5 chama atenção pelo visual imponente. Os destaques ficam por conta dos para-choques exclusivos, as rodas de 20 polegadas calçadas com pneus de perfil baixo e as ponteiras duplas do escapamento. Mas o que realmente rouba a cena é a sua exagerada grade dianteira. Concorda? Música O RS5 tem acabamento muito bem feito, com detalhes que misturam alumínio, fibra de carbono e revestimento em couro. Para garantir o melhor posicionamento para o motorista piloto que assume o seu volante, capricha nos bancos esportivos em formato de concha. Música Sim, mas junto com todo esse visual, temos sob o capô um belo bloco V8 aspirado 4.2, capaz de gerar 450 cavalos de potência. Aliás, o motor é o mesmo de injeção direta que equipa o R8, porém, aspirado e com alguns cavalos a mais. Para ajudar a manter toda esta potência sob controle, este RS5 conta com suspensão controlada eletronicamente, tração integral e um eficiente sistema de freios com ABS e com discos de 18 polegadas nas rodas dianteiras. Mas não é só isso. Ele também conta com sistemas eletrônicos capazes de manter a trajetória do carro, até mesmo durante as frenagens mais severas. Bem, mas chega de conversa. Agora é hora de colocarmos o RS5 no modo Dynamic e conferirmos como este cupê da Audi se sai acelerando no marcha-a-marcha. Vamos sair em segunda marcha, então, para ver o comportamento desse RS5 no fim da reta. Segunda marcha, 100 km por hora, 7.000 giros, terceira marcha, pé embaixo. 7.130, 8.150, quarta marcha, pé embaixo. 7.170, 7.500, 190, 8.100, 200 km por hora, quinta marcha, pé embaixo. 7.220, 7.200, 230 e acabou a pista. Eita, bem rápido o RS5, muito legal. Audi RS5, olha, é um cupê com muita vocação para andar forte e para quem gosta de pilotar um carro é um prato cheio. Gostei muito, valeu, belo brinquedo. E o Auto Mais de hoje chega ao final, mas continua durante toda a semana na internet pelo www.automaisetv.com.br. Espero que você tenha uma ótima semana e não se esqueça, temos um encontro marcado no próximo domingo ao meio-dia aqui na Band. Boa semana para você, até lá. Tchau. 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 Tchau.